Bom, então eu vou começar de quando eu tive a notícia do óbito, né? Porque a notícia veio via WhatsApp pela minha irmã e eu sou enfermeira também, né? Trabalho com cuidados paliativos e no dia, no momento em que eu recebi a notícia, eu tirei o celular do bolso, né? Eu dei uma olhada, assim, estava preparando um material para realizar o procedimento em uma paciente e daí tinha a notícia que a minha avó tinha morrido e, assim, para mim foi desafiador aquele momento, porque eu pensei, nossa, e agora? O que que eu faço, né? Porque uma coisa é quando a gente trabalha com a morte do nosso lado, né? E outra é quando ela está dentro da gente. E o primeiro pensamento que me veio foi, nossa, mas você não é enfermeira de cuidados paliativos? Você sabe o que tem que ser feito, né? E eu não sabia. Então, aquele momento, aí eu peguei e falei, não, respira, né? Uma coisa de cada vez, continuei mexendo ali com o material que eu estava preparando e, nesse momento, eu lembrei, assim, acho que a minha cabeça nunca funcionou tão rápido quanto foi naqueles dois, três minutos, né? Eu lembrei da última vez que eu estive com a minha avó, que foi logo um pouco antes, né? Da gente entrar em isolamento social e eu tive a oportunidade de passar uma manhã com ela, de cuidar dela, né? E naquele momento eu já percebi que a minha avó já tinha mudado de fase da doença, né? Que ela já não estava mais numa fase terminal, que ela estava entrando numa fase final de vida. E eu fiquei um tempo deitada com ela, conversando com ela, e ela ficava o tempo todo, né? Me oferecendo uma pinga, né? E ela me ofereceu, assim, muitas vezes. E eu falava, nossa, mas que estranho. Eu falava, não, eu não quero. Aí, quando minha mãe chegou, eu contei pra minha mãe. Eu falei, mãe, a avó me ofereceu pinga, nossa, um monte de vezes, assim, tipo, eu nem lembrava quantas, assim, muitas vezes. E a minha mãe, imediatamente, se dirigiu à minha avó e perguntou, mãe, a senhora quer uma pinguinha? E minha avó levantou, assim, falou, tem aí? E daí eu não sabia que a minha avó bebia, porque eu nunca na minha vida, vi minha avó tomando uma bebida alcoólica, né? E a minha mãe contou que quando ela era, trabalhava na roça, né? Que eles tinham um hábito, depois de um dia de trabalho, tomar uma pinga no final do dia e pronto, pra relaxar. Assim, como a gente faz com uma cerveja, com suco no final do dia, né? E me veio essa cena na cabeça, e eu lembro que eu conversei com os meus familiares ali, e eu falei pra eles, né? Que não tinha problema, que a minha avó já tava com uma ingesta alimentar diminuída, que ela ia comer cada vez menos, que era só o que ela quisesse, o que ela tolerasse, e naquele momento eles acharam melhor não oferecer a pinga pra minha avó. E eu peguei e falei, não, tudo bem, né? Assim, mesmo eu sendo contra, que a gente sabe que não é isso que vai modificar, né? O que vai acontecer. E depois que eu fui embora, eu conversei com as minhas irmãs, inclusive esse foi o último dia que eu também vi a minha família presencialmente, né? Desde então, eu não vejo mais os meus familiares, só por meio de reuniões virtuais, né? A gente se reúne todos os domingos, e naquele dia eu conversei com as minhas irmãs, né? E eu contei pra meu irmão o que tinha acontecido, e a minha irmã falou, não, fica tranquila, que amanhã eu vou visitar, e eu levo, e ofereço pra ela, e vejo se ela quer. E no dia seguinte, a minha irmã foi, e levou pra minha avó, minha avó, minha irmã falou que foi só um gole, que foi só um gole, ofereceu, ela tomou a pinga, né? Minha irmã disse que pegou a melhor cachaça que tinha em casa, levou, ela tomou um único gole, e falou, nossa, essa é da boa, hein? E daí depois minha irmã disse que ofereceu novamente pra ela, e ela não quis mais. E eu lembrei de tudo isso, eu lembrei de eu ter visto a minha avó nua pela primeira vez, né? Ela tinha 94 anos, tinha insuficiência cardíaca, Alzheimer, e aquele foi o dia em que eu tive a oportunidade de escovar a dentadura dela, de pentear o cabelo dela, de ajudar a trocar, e isso foi muito bom, porque eu me senti realmente presente ali. E eu lembrei de tudo isso, né? Enquanto eu tava preparando o material. E daí eu pensei, nossa, e agora? Preciso tomar uma pinguinha em homenagem à minha avó, né? E daí eu conversei com as enfermeiras que trabalhavam, que estavam do meu lado, né? Eu falei, olha, eu tenho um procedimento pra fazer, a minha avó acabou de morrer, e eu não sei o que que eu faço. E daí elas falaram, não, você vai pegar, vai dar aqui, dar aqui, a gente vai fazer isso que você ia fazer, e você vai embora pra sua casa, né? E nisso eu não tinha chorado, eu percebi o quanto foi importante eu ter alguém do meu lado que me disse o que eu deveria fazer naquele momento, né? E daí eu vim, eu vim embora, eu vim no caminho, pensando em tantas outras coisas, do quanto que eu conheci de história da minha família, no último dia que eu estive presente junto com a minha avó, e daí eu cheguei em casa, né? Primeira coisa que eu fiz em tempos de Covid, a gente já vai direto pro banheiro, na tuba banho, e daí eu me ajoelhei e chorei, chorei, chorei. Depois disso, a minha avó gostava muito de ouvir Amado Batista, e daí eu coloquei a música do Amado Batista e tomei um gole de pinga em homenagem a ela. Aí depois que eu fiz isso, parece que foi como se tivesse dado um alívio, e eu pensei, não, agora vamos ver o que que eu vou fazer. Daí eu comprei uma passagem para São Paulo e tal, porque eu consegui a última passagem que tinha disponível no ônibus, né? E eu comprei, mesmo sabendo se eu ia conseguir ou não, eu falei, não, vou comprar e depois eu decido o que eu faço, porque a gente não sabia se ia ter cerimônia, como que ia ser feito, né? E daí que conversa com os meus irmãos, nós optamos por eu ficar aqui em Curitiba. E tomar essa decisão não foi fácil, porque eu queria saber como que a minha avó estaria, né? Eu queria saber como que eles iam arrumar, como que eles iam arrumá-la dentro do caixão. Eu queria saber se ela ia estar bonita dentro do caixão. Eu queria saber todos os detalhes, né? E daí foi combinado com os meus irmãos, que no momento a gente não sabia o horário do velório, no dia seguinte, mas ia ser restrito a 10 pessoas, né? Durante uma hora antes do sepultamento. E daí o combinado foi que eu iria ficar e eles iriam mandar áudio, mandar filmagem, mandar fotos da minha avó só enquanto ocorresse o velório dela, e eu iria acompanhar a distância, né? E no dia seguinte, no horário do mercado, né? Depois que a gente soube do horário do velório, que era meio-dia, né? Eu me organizei aqui, eu arrumei a mesa. Já deixei o lencinho aqui do lado. O copo d'água também. Eu arrumei a mesa, coloquei um vasinho de alecrim, porque eu lembrei que quando eu era criança, e até mesmo recentemente, a minha avó sempre benzia a gente com alecrim ou com aguda, né? E acendi uma vela, minha avó era muito religiosa, e eu tenho certeza que ela gostaria que fosse feita uma cerimônia com muita gente, né? E foi uma cerimônia pequena. Então, naquele momento, eu rezei por ela, né? As orações, rezei um terço, né? Porque ela gostava. Ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E eu fiquei naquele momento, enquanto isso, os meus irmãos foram me mandando vídeos, me mandando fotos, né? E daí, depois que eles me mandaram a foto do sepultamento, eu fiquei um tempo em silêncio. Liguei o som do Amado Batista e mais um gole de pinga, né? E... Eu acredito que você foi criando todos os seus rituais, né? Você foi reengatando e criando, e como eu incluo a minha avó, como eu incluo a história dela, como é que eu me conecto com ela. E você foi pegando tudo, toda a música, a cachaça, a alegria, a história, e se conectando, se conectando e se fazendo presente, né? Super bonito. 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 Tchau, tchau.